O Range Top é um produto ideal para uma área gourmet. O foco dele é potência e robustez. Em um Range Top como esse da Titã, por exemplo, tu vai ter um queimador muito potente e tu vai ter uma variedade grande de queimadores. Por exemplo, aqui, esse queimador da ponta, ele tem 5.860 watts. Geralmente, os queimadores italianos, o Sabaf, que são um pouco melhores, eles vão ter 4.000 watts, os top nacionais vão ter menos. Então, aqui, tu tem muita potência para justamente poder esquentar bem a panela, poder selar um bife e controlar melhor a temperatura quando tu vai preparar o teu alimento. O queimador menor, por exemplo, que geralmente é de 1.000 watts, esse aqui é 1.760. Então, ele é também mais potente e aí tu consegue reduzir, tem mais controle, consegue reduzir um molho aí numa panela, deixa ele mais tempo cozinhando para agregar mais sabores. E tem os outros queimadores intermediários. Então, ou seja, diferentes tamanhos de panela, diferentes potências, tu tem mais controle do preparo do teu alimento e potência quando tu precisa. Além disso, a gente tem aqui 90 centímetros, 6 queimadores. Então, a gente tem bastante espaço para colocar as panelas da forma como a gente achar melhor. E aí, para organizar essas panelas, a gente também precisa de segurança. Aqui a gente tem uma grade de ferro ultra, super, hiper reforçada. Uma grade pesada, robusta, que vai deixar a tua panela bem estável. A gente tem todos os pontos de apoio, o ferro fundido ele dá uma aderência, então a tua panela nunca vai escorregar, nunca vai cair, é bem mais seguro. Outro diferencial aqui são os botões e o sistema de acendimento. Além dos botões serem robustos e bonitos, a gente tem um sistema de reacendimento. Ou seja, se a gente baixar bem a chama e o fogo apagar, porque passou um vento, ele vai reacender, então ele mede ali que está desligado, ele vai reacender a chama. Então, tu não corre o risco de vazamento de gás, o teu preparo está com a chama desligada. Isso é um recurso aí realmente de produtos profissionais. A mesa é toda inox, então isso facilita a limpeza. É claro que as grades são bem robustas, então vai dar um pouquinho mais de trabalho para limpar. Mas a gente está falando em robustez e potência, a gente não está falando do dia a dia, uma coisa mais leve para a gente limpar todo dia. Então, tu escolhendo um range top para a tua cozinha ou para a tua área gourmet, tu vai ter robustez, potência, segurança, tu vai ter tudo para preparar os melhores alimentos aí, tu que está te aventurando nesse ambiente gourmet ou é um chefe de respeito, vai poder ter todos os recursos que tu precisa dentro de um fogão, dentro de um range top. Nossa dica de instalação é, obviamente, seguir sempre o manual. Aqui nesse espaço da Moody, na amostra Glass, o pessoal fez exatamente no milímetro, então ele ficou bem certinho, bem encaixado, ficou bem bonito. Evita que alimento entre na lateral aqui, então fica mais bonito, mais harmônico, super bem instalado nesse ambiente. Precisa de um ponto de gás e um ponto elétrico. E o nicho para ele, ele já está pronto para ser instalado. O que eu acho do range top? Eu acho ele muito legal para a área gourmet ou para cozinhas que têm justamente essa vibe aí de área gourmet. Porque a gente vende muitos fogões também, que já tem o forno junto. O fogão, ao meu ver, a gente vai ter alguns recursos e vai ter o forno junto. Então, para o dia a dia, um fogão, acho que justifica até mais. O range top é legal quando a gente quer ter justamente essa potência a mais, um espaço gourmet, quer preparar um prato específico. Então, se tu quiser fazer uma cozinha, pô, eu quero fazer uma cozinha mais equipada em termos de mesa, de queimador a gás, tu não vai ter nada mais completo do que um range top ou até um fogão com essa configuração de bocas. Então, acho que faz parte do estilo, é legal para uma área gourmet, para a cozinha do dia a dia, só se for o teu caso mais específico, tu quer ter esse recurso para o dia a dia. Então, para a minha opinião, usando uma área gourmet ali vai ficar super legal e tu vai ter tudo o que tu precisa. Gostou desse vídeo? Segue a gente nas outras vídeos sociais no arroba lojagral e te inscreve aqui no canal para estar sempre ligado nos nossos vídeos semanais.